Fala Fenômeno Azul, mais um episódio aqui do Raycast na Remo TV Bet Nacional, só que hoje eu não vou trazer nenhum craque das quatro linhas falando de dentro do campo, é um craque que é camisa 10 e faixa, só que fora deles, estou aqui hoje com o doutor Jean Clay, seja muito bem vindo ao Raycast doutor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você Bess. É uma honra para o torcedor também, até porque ele ouve muito falar do doutor Jean Clay, que normalmente está aí nas notas oficiais do clube, quando é alguma coisa relacionada ao departamento médico, então para esclarecer algumas dúvidas e claro conhecer um pouquinho sobre o profissional que veste o manto azulino mesmo por baixo da sua roupa social, indo lá para o seu consultório, enfim, todos os outros seus trabalhos, tem ali uma camisa do Remo por baixo de tudo, né? Sempre, sempre, já nasci com ela. É, doutor, a princípio de tudo o senhor está quanto tempo no clube do Remo, quanto tempo de serviços prestados para o mais querido? Essa é a minha sexta temporada no clube do Remo, com muito orgulho, eu entrei aqui no final de 2018, com o convite do presidente Fábio, e de lá para cá, já é a sexta temporada, a primeira sobre a presidência do nosso querido Tonhão, e seis anos, seis temporadas de muito trabalho, de muita entrega, de muitas alegrias, enfim, de muito aprendizado para todos nós. Muita coisa acontece realmente dentro do clube do Remo em seis anos, o que o senhor conseguiu avaliar aí de mudança do clube, estrutural, enfim, todas as outras mudanças que o senhor percebeu desde a sua chegada, porque o clube do Remo nos últimos anos teve aí, né, internamente, estruturalmente, uma certa evolução, e quanto isso pode, quanto isso engrandeceu e melhorou até o seu trabalho? Eu, com certeza, Bessa, para te falar a verdade, eu sempre muito remista, desde menino, desde criança, quando recebi o convite de vir para o clube do Remo, eu, naturalmente, vim fazer uma visita para saber como é que estava a questão estrutural, e eu fiquei verdadeiramente impressionado com tudo que o Remo não tinha. Então, em 2018, quando eu cheguei, eu falei, gente, mas o meu clube é um clube centenário. A sua primeira visita logo? Primeira visita. Então, eu fiquei muito, primeiro, preocupado com tudo que a gente não tinha. Mas aquilo era um desafio, e como qualquer desafio, a gente foi para tentar ajudar e resolver, e aí, a partir daí, começou todo o processo da gente, primeiro, se ambientar, entender, e começar a desenhar o projeto daquilo que no futuro veio a ser o NASP. Então, para isso, a gente foi fazer visita em grandes clubes do Brasil, fui visitar o departamento médico do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Palmeiras. Aí, a gente, a partir daí, criou o conceito do NASP, e aí começamos a partir de uma campanha com grandes remistas, a maioria da minha área, muitos médicos. E de quem partiu a ideia do NASP fazer um núcleo azulino de saúde e performance? Então, a gente queria fazer um departamento de saúde à altura do clube. E, baseado nas visitas, eu gostei, praticamente, muito do conceito do que eu vi no Palmeiras. Inclusive, o do Palmeiras chama núcleo de saúde e performance. E aí, eu conversei com o presidente Fábio, na ocasião, eu falei, Fábio, a gente precisa fazer algo nesse sentido aqui no clube. E não tinha dinheiro, naturalmente. E aí, a gente, primeiro, discutiu o nome. Então, o nome ficou como Núcleo Azulino de Saúde e Performance. E aí, eu montei um projeto. Esse projeto envolvia uma série de modalidades de participação. As pessoas entravam com valores que variavam de mil a dez mil reais. E tinham contrapartidas. Camisa, camisa autografada, enfim, o nome na placa, enfim, uma série de benesses para aquelas pessoas que ajudavam o clube. E muito baseado no nosso círculo de amizade, a maioria das pessoas que ajudaram, inclusive, da minha área, área média, pessoas não queriam mais me encontrar no hospital, porque eu ficava pedindo. Mas, felizmente, em dezembro de 19, a gente inaugurou o NASP e ali começou uma nova era. A gente entrou para o Departamento de Saúde do Remo. E de lá para cá, a todo ano, a cada momento, a gente tem procurado evoluir cada vez mais. E o NASP de hoje é um NASP bem diferente, bem mais maduro do que o NASP de 2019. Não tenho dúvida disso. Virou uma referência também, doutor, quando se fala em recuperação de atletas, em alta performance, muitas das vezes, do próprio jogador de vir, às vezes até os da categoria de base, outros jogadores que vêm de outros clubes, tem aquela passagem pelo NASP, tem aquela avaliação e realmente melhora. Há uma evolução de todos os lados. E isso parte muito de toda a estrutura que foi montada. Não, com certeza. Mas isso é importante, por um lado, a gente fica satisfeito, feliz quando a gente ouve, e a gente ouve muito dos atletas que vêm aqui para Belém, para as comissões técnicas, o quanto que o NASP já tem um reconhecimento a nível nacional. Mas a gente encara isso de uma forma bem responsável, porque, em hipótese alguma, a gente entra em zona de conforto no NASP. O tempo todo a gente está se cobrando, procurando fazer o que tem de melhor, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são os nossos protocolos, novos processos, enfim. A gente tem uma margem de erro muito pequena no futebol e a gente se cobra muito com isso. Então, apesar de já ter o nome e tudo mais, em hipótese alguma, isso significa zona de conforto. A gente o tempo todo está se cobrando e procurando fazer melhor e melhor cada vez mais. E isso é o que nos motiva, na verdade. E o que que, como foi o convite, o que que estava fazendo o doutor Jean Clay antes de aceitar esse convite para fazer parte do mundo azulino? E o que que mudou muito na sua vida depois disso tudo? Eu tenho um envolvimento muito intenso com a minha profissão, né? Eu coordeno alguns serviços de ortopedia de dois hospitais grandes aqui de Belém, sou chefe de uma residência, faço parte de uma série de sociedades, tenho vários cargos associativos no Brasil inteiro, presido uma sociedade internacional dentro de um segmento meio da ortopedia, enfim. Eu tenho uma vida assistencial muito intensa, mas eu costumo dizer uma coisa que com amor, com paixão não se discute, né? Então, quando veio o convite, isso acaba atiçando o lado do torcedor e eu disse, não, vou tentar ajudar. E a partir daí começou toda a elaboração do projeto NASP, né? Que a gente começou lá atrás e que tem, felizmente, tem trazido grandes frutos para o clube. A união que deu certo, doutor. Não, eu entendo que a vida é feita de ciclos, é óbvio que eu entendo que vai chegar um momento que esse ciclo vai terminar, mas eu quero que o dia que isso aconteça, que o legado fique, que as pessoas, que quem for me substituir possa continuar fazendo um trabalho legal, um trabalho sério, um trabalho responsável em prol do nosso clube do Remo. Uma ideia é essa. Com certeza. E agora o senhor mencionou que passou mais de 300 jogadores pelo NASP, sobre seus cuidados de tutela. Isso, a gente já avaliou entre 250 e 300 atletas ao longo dessas seis temporadas, é um número realmente expressivo de atletas, que faz com que a gente também tenha já números bem consistentes quando diz respeito às características da nossa região. Desde a sua chegada, pegando esses quase 300 aí, entre 250 e 300, nenhum passou sem ter sido avaliado pelo senhor. Não, é impossível. É impossível. É impossível. Porque, primeiro que, quando você vai assinar o contrato de um atleta, isso é importante que todo mundo saiba, esse contrato é assinado por três pessoas. É assinado pelo atleta, é assinado pelo presidente do clube, e é assinado pelo médico. Não existe só dois. Se dois assinar, não vai para frente. Não vai para o BID. Não entra no BID. Então, para entrar no BID, o famoso BID... É importante saber, então, sobre isso aí. Não existe se não passar pelo presidente, doutor e o próprio jogador. Isso é para mostrar o quanto que a CBF, a FIFA, enfim, elas entendem que é muito importante a avaliação médica. E por que é tão importante? Porque a gente está falando, primeiro, de seres humanos que são levados ao seu extremo. O esporte de alto rendimento é um esporte que tem uma íntima relação com lesão e com riscos. Riscos, inclusive, a vida das pessoas, dos atletas. Então, isso tem se feito de uma forma muito responsável. E absolutamente nada pode estar acima da vida das pessoas. Isso aí, em hipótese alguma. Então, por isso que não existe assinar contrato sem a avaliação do atleta. Isso é totalmente inadmissível. Não, é porque há uma dúvida do torcedor, muitas das vezes, uma reclamação. Até mesmo aquela coisa assim, ah, contrataram o cara, já veio machucado. Existe isso, doutor? Não, existe. Quando o atleta é anunciado, muitas vezes o contrato não foi assinado. Então, ele vai passar pela nossa avaliação. Na nossa avaliação, a gente vai fazer um rastreio de todas as possibilidades de lesões, de características e tudo mais. O que eu posso te dizer, Bessa, ao longo dessas seis temporadas, foi quase impossível encontrar um atleta que não tenha nada. O alto rendimento, ele está relacionado com lesão e ponto. E a gente tem uma série de estudos aqui no Clube mostrando isso. Por exemplo, tem uma doença que se chama síndrome patelofemoral. Uma sobrecarga na patela, que é um osso do joelho. A gente tem um estudo mostrando 86% de ocorrência de síndrome patelofemoral nos nossos atletas. Independente da idade. Independente da idade. A gente procurou essas variáveis independente da idade. Aí, por exemplo, artrose de tornozelo. A gente tem um estudo que mostra próximo de 100% dos atletas com algum grau de artrose de tornozelo. Tem uma outra alteração que se chama impacto fêmurostabular. Quer dizer, a gente tem um estudo que mostrou, não sei o que, é de 80% de impacto fêmurostabular, quando que na população em geral, gira em torno de 20, 30%. Então, é quase impossível o cara chegar aqui 100%, zero lesão. O que a gente precisa fazer? Mas não é dizer que trouxeram o cara bichado, como dizem, né? Não, ele veio... Pode até ter trazido. Ele veio com as coisas do... Mas dificilmente a gente não vai detectar. Sim, sim, sim. E aí, é de praxe. Toda vez que a gente faz a avaliação, quando a gente encontra algo que a gente entende que é impeditivo da prática do esporte, nem que seja por um período curto, a gente chama o atleta, primeiro o atleta, porque naquele momento ele é o paciente. A gente conversa com o presidente do clube, muitas vezes com o executivo, e muitas vezes nessa conversa vem o empresário do atleta. Ele diz, olha, a situação aqui é essa, é essa e essa. E aí, quando a gente está diante de algo que a gente entende que não dá para liberar, a gente fala assim, não dá para liberar. Há quanto tempo você precisa? Eu preciso, sei lá, duas, três, quatro, cinco, seis, dez semanas. E aí, passa a ser uma medida puramente administrativa. Se o clube acha que vai... Esperar. Esperar ou não, é a decisão do clube. O senhor faz a sua parte de apontar. A gente faz a minha parte de achar o problema e dizer assim, olha, para tratar eu preciso de tanto tempo. E não vem me pedir pressa. Não, porque isso seria uma irresponsabilidade. A gente não pode fazer isso. Embora exista muita subjetividade nessas questões, na hora de liberar e tudo mais, a gente tem se cercado cada vez mais no NASP de parâmetros objetivos. Então, a gente tem uma série de testes, a gente tem uma série de parâmetros para dizer assim, olha, para eu te liberar para treino, você tem que ter feito isso, 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 aquilo, outro. Se você não tiver completado isso, você não está liberado para treino. Isso vale desde o jogador que chega até o jogador que está no clube e que de repente sofre, algum entorce, alguma lesão. Isso, que é o que acontece com frequência. Eu tenho que encorçar uns parâmetros. Já não voltou, não vai voltar? Não. Depende desses parâmetros. E muitas vezes quando a gente fala, ah, uma lesão grau 1, grau 2, grau 3, isso é muito para facilitar a comunicação com o público em geral e com a imprensa. Mas, na verdade, existe uma variedade muito grande de possibilidades. Se eu tenho uma lesão grau 1, se eu pego essa lesão grau 1, o percentual de fibras foi 10, 20, 30, 40, 50, 100, é totalmente diferente. A imprensa, às vezes, ela tem uma pressa, né, doutor? Às vezes o jogador saiu, tem dois minutos de campo, e aí, doutor, o que aconteceu? E aí, como é que fica? A gente tem protocolo, a gente tem protocolo, a gente não faz exame no mesmo dia, a gente tem uma série de protocolos que são quase... Então, tudo que for anunciado no dia não está 100%... Não, não está, não está. A gente tem muito cuidado para não ficar dando diagnóstico sem convicções. Só olhando. Não, dá para dizer assim, olha, parece algo um pouco mais complexo ou não, mas a gente não costuma fechar o diagnóstico no mesmo dia, porque depende de uma série de fatores, enfim. Então, a gente procura fazer isso de uma forma bem mais responsável possível. Mas o assunto é muito porque, às vezes, é a própria torcida... Mas não demorando muito, por que não voltou? É, tem muito disso. Isso acontece. O torcedor é impaciente. É porque existem muitas variáveis, muitas variáveis. O nosso craque, doutor, adianta lá, pô. Por exemplo, uma coisa é eu ter lesão nos adutores. É um músculo que é fácil de eu protegê-lo, de eu poder fazer o nosso protocolo, que é um protocolo acelerado aqui. A outra coisa é eu ter lesão de musculatura posterior. Musculatura posterior é muito difícil, porque é a musculatura do tiro, da arrancada. E esse é um tipo de ação que o tempo todo o atleta faz no futebol. Então, é muito mais difícil. Então, se eu for comparar um grau 1 de um adutor para um grau 1 de uma musculatura posterior, por exemplo, é totalmente diferente. Mas a gente não fica entrando nesses detalhes, senão fica aí uma comunicação muito difícil. Então, é até por isso que a gente não costuma dar muita previsão, porque isso depende de uma série de fatores. E esse é o fator lesão. Aí eu vou falar do fator atleta. Toda vez que você tem uma lesão muscular, por exemplo, Bessa, a gente sabe que biologicamente o músculo não cicatriza com o músculo. Ele cicatriza com o tecido fibroso. É uma fibrose que forma ali. Então, aquele músculo não vai ser jamais o mesmo. Ele vai ser diferente. Então, se eu pego um atleta que nunca teve uma lesão naquele grupo muscular, é uma coisa. Se eu pego um atleta que já teve várias lesões, é totalmente... A resposta é totalmente diferente. Então, é só para dizer que existem muitas variáveis e que a gente naturalmente procura estar atento a todas elas e a gente tem todo o interesse do mundo em liberar o atleta o mais rápido possível. Só que o mais rápido possível. Sim, é isso que varia muito o tempo de recuperação de um jogador, né? Às vezes o jogador tem a mesma idade que o outro, enfim, mas eles tiveram às vezes a mesma lesão, mas aí cada um vai ser cuidado, porque esse aqui já teve uma lesão. Você falou um dado importante, a idade. Você tratar um atleta de menos de 25 anos é diferente de um acima de 35 anos. São coisas totalmente diferentes. São músculos diferentes, são características diferentes. Então, são muitas variáveis. Mas o que eu queria, talvez, a mensagem passar para a imprensa, para os torcedores, é que aqui no NASP não existe zona de conforto. A gente procura sempre o máximo de fazer com que os tratamentos sejam mais abreviados possível, mas dentro do possível. Porque tem questões biológicas que a gente não consegue acelerar. Embora a gente tenha muitas ferramentas e cada vez mais ferramentas para acelerar isso, mas ainda assim a gente esbarra nas questões que são biológicas. E isso são de característica muito individual. Doutor, uma dúvida aqui é minha e eu acho que ela é de muito torcedor também. O jogador mente para... Mente assim, ah, eu nunca tive lesão para tentar vir e ser contratado. Então, é assim, a primeira conversa que a gente tem com o atleta é como se fosse um exame dimensional de uma empresa. Aí vai muito de cada um. Tem atleta que é sincero e fala e tudo mais. Tem atleta que... Eu digo nem mentir, né? Eu digo esconder, né? Acho que mentir não acontece, mas esconder... Não, nunca tive. É, não. Assim, de um modo geral, quando é cirurgia, algumas graves costumam falar, mas alguns ficam reticentes. É porque eles não te conhecem naquele momento e é como se fosse uma entrevista de emprego. O cara pode me queimar, mano. Mas adianta, o doutor vai descobrir. Não adianta. Mas o que acontece? A gente tem muitas ferramentas. Embora existam muitas questões subjetivas, como por exemplo as perguntas, assim, né? Na nossa chamada anamnese, a gente pergunta se você teve alguma lesão, mas tem coisas que são puramente objetivas. A gente tem exames que são puramente objetivas. Não depende da avaliação, da informação do atleta, que é, por exemplo, a termografia. A gente tem uns testes de força, pra gente poder ver como é que tá a relação de um lado em relação ao outro, a relação do músculo agonista com o músculo antagonista. Tem uma série de parâmetros. Já dá pra pegar tudo? Não. Nunca vai dar pra pegar tudo. Tu vai conversar mais por um protocolo, né? Mas tu vai depois sacar o que ele tem, né? Exatamente. Mas dá pra você, provavelmente, 95% das alterações você consegue nessa avaliação, que é bem criteriosa, dica de passagem. O empresário também mente nessa hora. Não, tá tudo certo, hein? A gente não tem muito contato com o empresário. A relação do empresário é muito com o executivo e tal, com a parte administrativa do clube. A gente não tem contato com ele. Só quando o atleta, eventualmente, tem lesão, acontece de um empresário ou outro ligar, perguntar, conversar, isso acontece. Mas nessas questões aí de admissionais, de avaliação, que a gente chama de avaliação pré-participação, não. E é o mesmo tratamento de um jogador, por exemplo, que vem de um clube de fora, pra um jogador, por exemplo, que sobe da base? É o mesmo tratamento? Não, é totalmente diferente. É assim, a gente ainda carece muito de estrutura na nossa base. A gente, o atleta que vem da base, normalmente, ele vem com muito mais fragilidades relacionadas à falta de um preparo adequado, de uma suplementação adequada, de uma condição, muitas vezes, psicossocial adequada. Ele costuma ter muito mais fragilidade. A gente teve atletas aqui da base, por exemplo, com problemas seríssimos, odontológicos, inclusive. Então, ele é diferente. Eu até costumo falar isso pro presidente, que quando o atleta sobe da base, ele precisa de pelo menos uns seis meses pra que ele vire um atleta de fato, né? Porque ainda vem um menino que tem que ser preparado, tem que ser suplementado. Ele tem feito todo um trabalho específico pra que ele possa ter performance de atleta profissional. E isso, em média, leva em torno de uns seis meses. Por isso que a gente tem pedido que essa transição de base pra profissional, ela seja de uma forma um pouco mais tranquila pra que dê tempo da gente preparar o atleta. O que aconteceu, tipo, antes, ali, entre os 18 e 17, enquanto ele ainda tá no sub-17 pro 20 naquela transição? Isso, vê que são os atletas com perfil, você sobe. Então, exemplo, os nossos três atletas hoje que estão como titulares viram da base, eles passaram por esse processo. Então, quer dizer, Filipinho, Henrique e João Nilson passaram por esse processo de preparação, de ambientação, de suplementação. Quer dizer, se a gente for pegar os números deles hoje e quando eles subiram, é totalmente diferente. E como é feito essa parte, doutor, dessa análise jogo a jogo? Porque no início da temporada, até ano passado, né? O João Nilson também jogou o Campeonato Paraense, enfim. Hoje o perfil dele já, a gente já vê ele um pouco mais cachudo, né? Que a gente fala assim, o cara tá com um pouco mais de caixa. Foi feito esse trabalho em cima dele, com certeza. É feito com os outros meninos, é feito com todos os outros jogadores, claro, né? Mas como é que funciona essa avaliação? Ela é diária, ela é mensal, ela é semanal? Então, a gente começa com uma avaliação geral, que a gente chama de avaliação pré-participação. Isso normalmente ocorre em dois momentos. Ou no início da temporada, quando a gente tem a grande maioria dos atletas aqui, ou a cada nova contratação. E a partir daí, se a gente perceber que o atleta tá dentro dos parâmetros aceitáveis, essa avaliação, ela passa a ser algo em torno de mensal, pra gente ver como é que tá a evolução dele. Se a gente sente que um atleta que tem alguma, algo a corrigir com mais urgência, essas avaliações são quinzenais e até semanais. Pra gente acompanhar como é que tá a curva dele, isso é discutido com o atleta. Ele diz, ó, tá acontecendo isso, isso, aquilo, outro. Então, normalmente, é baseado nesse parâmetro. Se eu tô diante de um atleta que já vem com números aceitáveis, ou com atleta que já vem com alterações que a gente entende que tem que ser corrigidas com mais brevidade. Nem todo o seu amor pelo Clube do Remo vai fazer com que o senhor algum dia libere algum jogador? Mesmo o clube precisando muito que ele jogue, se não estiver em condições. É porque eu costumo dizer o seguinte, meu amor pelo Clube do Remo é incondicional, mas aqui dentro eu sou médico e eu tenho que preservar a vida, a saúde dos atletas e, naturalmente, tentar entregar pro nosso clube o que tem de melhor em termos de performance. Tá certo. E ainda voltado nisso, voltando ainda pra base, hoje a gente tem o Felipinho, né, que está por lá, sendo recuperado pelo NASP. A gente tem o Pedro Vitor também, né, que é um jogador que está desde a temporada passada. O que o senhor poderia dizer, assim, do diagnóstico dos dois? Pro torcedor, já conversamos, o senhor já deu uma entrevista coletiva mesmo aqui pelo Remo explicando, mas como é que foi feito o trabalho, principalmente em cima do Pedro Vitor, né, que é um que leva um pouco mais tempo, e o do Felipinho pra que situações como essas, que a gente sabe que, né, são coisas do jogo, são acidentes de trabalho pro futebol, porque elas diminuam. Como é que potencializa um trabalho, doutor? Como que passa com que ele tenha menos riscos futuros? Menos riscos. Então, o atleta, ele tem um ciclo, ele tem um fluxo que ele segue aqui no clube, né, então esse fluxo, ele está relacionado aos treinos e aos jogos. Então, são feitos uma série de avaliações, são feitos alguns exames, e são feitas investigações clínicas de como você está, se ele dormiu bem, se ele não dormiu, se ele descansou e tudo mais. A gente faz controle também do quanto que ele desidrata, quanto que ele recuperou, porque é natural que num esporte de alto rendimento com futebol, eles percam muito peso durante o jogo. Então, eventualmente acontece do atleta perder 2, 3, 4, 5 quilos, que é muito. 5 quilos no jogo? Acontece. A gente teve um atleta nosso que no primeiro jogo contra o Amazonas perdeu 5 quilos, é muito, não pode acontecer, porque o risco dele ter uma lesão muscular, por exemplo, aumenta muito. Então, em cima disso, o NASP tem uma série de protocolos, a gente tem um protocolo voltado, inclusive, para desidratação, por exemplo. Então, a gente já tem mapeado, porque esses atletas são pesados antes e após o jogo, a gente tem mapeado quais são os atletas que desidratam mais, que perdem mais, e aí a nossa equipe de nutrição já faz uma abordagem direta para esses atletas, que muitas vezes começa na véspera do jogo, passando pelo dia, pelo intervalo e no pós-jogo. Aí, no primeiro dia que ele se apresenta, a gente faz uma nova reavaliação, vê se ele conseguiu recuperar o peso inicial, se não conseguiu recuperar o peso inicial, faz-se uma ação emergencial para ele recuperar, e aí só depois que isso acontecer, voltar para os parâmetros de normalidade, aí ele é liberado para treinar em alta intensidade. Mas qual é a... Que medida, que atitude é feita para um jogador, por exemplo, que chega num jogo pesando 70 quilos, aí depois do jogo ele pesa 65? Como é que o trato, qual é a atitude feita para cima de um jogador como esse? Então, a primeira coisa que a gente faz é reidratar esse atleta, e a hidratação não pode ser só de água, mas também tem que ser de eletrólitos. Então, a gente tem uma série de ferramentas que a gente oferece ao atleta para que ele possa repor o máximo, o mais rápido possível essas perdas, e com isso diminuir o índice de problemas. Quando você tem uma desidração muito grande, você primeiro tem um risco maior de ter lesões musculares, isso é bem mapeado, inclusive, tem estudos que mostram sobre isso, que a maioria das lesões ocorrem no último terço do jogo, justamente porque você já vem de um desgaste de dois terços, e no último terço você tem um risco maior. E também por evitar problemas relacionados à vida do atleta. A gente teve um atleta, por exemplo, que no jogo contra o Amazonas, na noite, no pós-jogo, ele teve um mal-estar intenso em função da desidratação, foi um atleta que tinha perdido o carro próximo de 4 quilos, e ele foi parar no hospital com vômito, com dor de cabeça, com mal-estar geral, então, quer dizer, isso tudo está relacionado à desidratação. A gente tem que entender que no alto rendimento tudo é muito magnificado, que, por exemplo, você vai para uma praia, demoram 12 horas para desidratar, desidrata em 90 minutos, então é muito rápido. Talvez até menos, né? Até menos, exatamente. Ainda mais quando a gente pega um clima quente como o nosso, e olha que o jogo do Amazonas foi à noite. Foi à noite. Mas é muito úmido, a umidade é muito grande, e inclusive tem estudos sobre isso, que em lugares úmidos, como o caso de Belém, à noite é quando o atleta costuma mais sentir, sobretudo quando é um atleta da nossa região. E essa é uma outra diferença, Bessa. Os atletas que não são da nossa região, eles sentem muito mais o efeito do nosso clima do que os atletas que são daqui. Então, quando o jogador, por exemplo, vem da região sul, aí outro vem aqui do Nordeste, se tiver outro que seja do próprio estado, cada um, se chegar aos três, por exemplo, de cada um dessas situações, cada um vai ser tratado de uma maneira? É, a gente vê como é a resposta fisiológica de cada um. Então, a gente trabalha muito em cima da resposta fisiológica de cada um. Porque esses atletas, eles vão esquecer do sul, mas normalmente ele não jogou só no sul. Ele jogou no sul, jogou no centro-oeste, no Nordeste. E aí você tem que ter variação de temperatura e também de umidade. A umidade é uma das coisas que mais impacta. Por isso que parece até mais do que a própria temperatura. Então, são poucos lugares que têm uma umidade relativa ao lado tão alta como o Belém. E isso é uma característica muito nossa. E jogadores que têm, por exemplo, experiências no exterior, tem algum outro tipo de tratamento também? Ou é a mesma coisa? Ah, ele vai chegar aqui, vai ser avaliado, mas ele esteve na Europa, o tratamento foi outro, o ritmo vai ser outro? É, tudo é feito baseado na resposta fisiológica de cada atleta. Isso vai definir o seu trabalho. Com certeza. Meu, porque tem uma variação muito grande. Eu trabalhei na Europa, mas depende se foi no time A, B, C ou D. E mais do que isso, o tipo de trabalho que a comissão técnica usava naquele clube. Ah, então isso aí sempre vai variar muito. O senhor teve experiências na Europa também, doutor? Só como torcedor. Só como torcedor, mas acompanhando o clima e tudo mais, você viu também, né? Para o senhor entender como é que parte essa par... E na minha área assistencial, né? Na hora do doutor pedia, o meu fellow foi na França, então eu tive uma experiência na minha área profissional dentro da França. Com certeza. Isso também, claro, faz parte dos seus estudos. E eu fiquei sabendo, falando sobre os seus estudos, porque o senhor está fazendo uma tese envolvendo o clube do Remo, o seu trabalho e tudo? Isso, a gente tem uma tese hoje que está sendo feita na Universidade Federal de São Paulo. Nos próximos meses ela vai ficar pronta. A gente está criando um modelo de avaliação, muito baseado na experiência que a gente tem dentro do clube do Remo. A gente está criando um sistema informatizado e um aplicativo, integrado, inclusive, com inteligência artificial, que é voltado para fazer avaliação de atletas de futebol. Então, muito baseado no que a gente faz no clube do Remo ao longo desses seis anos. Então, é algo que vem sendo trabalhado muito, até sendo aperfeiçoado, trabalhado ao longo desses últimos seis anos. Isso está transformando em uma tese. e a ideia é que, no futuro, talvez isso passe a ser um modelo para se usar no Brasil inteiro. Isso aí já transcende um pouco, né, Dodo? Se eu sair um pouquinho do lado do profissional, mistura, claro, né? Porque é a parte do seu trabalho, enfim. Mas mostra um pouco do lado do torcedor, né? O que o senhor quer mostrar, o seu trabalho feito no seu clube e tudo mais. É, na verdade, Berson, o que me motivou foi uma coisa bem interessante. Na verdade, o que acontece hoje? A gente está falando o tempo todo do atleta de alto rendimento e todos os riscos que envolvem um atleta de alto rendimento. Mas, apesar disso, e apesar de a gente ter algo em torno de 3 mil transferências de atletas de futebol no Brasil, a transferência é puramente de corpo, não tem transferência de informações. A informação que existe é totalmente extraoficial. O objetivo desse sistema informatizado é você criar uma espécie de um prontuário do atleta que ele carregue para onde ele for. Então, vai ficar muito mais fácil, muito mais seguro para todo mundo que está envolvido no futebol, se eu tiver o histórico desse atleta. Quais foram as doenças que ele teve, quais são os problemas que ele teve. E um exemplo muito clássico... Facilita e agiliza para todo mundo, né? Muito, um exemplo muito clássico disso foi um atleta que a gente teve aqui em 2019, que foi o Carlos Alberto. Eu não lembro da situação dele. Sim. Uma ação gravíssima. E, no final, o Carlos Alberto, ele foi, ele voltou a jogar, graças a Deus, ajudou a gente, inclusive, na campanha do acesso. Mas saiu e, de repente, tudo aquele histórico do Carlos Alberto não foi, assim... Explicado 100%. De uma forma muito clara para todo mundo que, dali para a fim, a gente vai trabalhar com atleta. Então, isso me mostrou o quanto que é frágil essa relação de transferência. Eu disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, o objetivo desse sistema informatizado é justamente isso, tentar, de alguma forma, criar um padrão onde as pessoas criem o hábito de levar consigo todo o seu histórico de saúde. A gente está falando de saúde, a gente está falando da vida de pessoas. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito responsável. Então, o objetivo maior é esse. O Dr. Jean Clay, ele tem contatos com outros médicos de outros clubes, às vezes, para falar sobre os jogadores? Tipo assim, ah, esse atleta estava aí, me conta aí alguma coisa, me dá um parecer, um relatório, alguma coisa do tipo. Existe isso. Isso, mas de uma forma totalmente informal, né? Por exemplo, esse sistema é justamente transformar habitual aquilo que é informal. Então, se o sistema realmente, imagino que vai acontecer o que a gente sonha de no futuro isso virar um padrão, automaticamente, se ninguém ficar pedindo nada para ninguém, o atleta, porque o dado é dele, o atleta leva para o clube A, B, C ou D o dado dele. Então, mas hoje existe, a gente tem uma rede de relacionamento com vários médicos do Brasil inteiro, mas é tudo muito informal. E, na verdade, Bessa, a gente precisa, às vezes, é do detalhe. O geralzão, eu não preciso disso, porque é na avaliação que a gente faz aqui no Clube do Rio, a gente consegue pegar bem. Mas é o detalhe que faz a diferença. Como é a relação do doutor Jean Clay? Sem a parte do doutor, sei que você é doutor o dia todo, mas, assim, só o Jean Clay, assim, torcedor. Torcedor não, torcedor apaixonado, né? Aquela coisa de você... Claro que quando a gente entra no clube, a gente muda um pouco a visão. Com o jaleco já era. A visão de fora do clube é aquela história de você querer ser mais um técnico, milhares de técnicos nós temos, mas é uma coisa interessante, Bessa, quando eu comecei a trabalhar no futebol e a gente começa a conversar com os profissionais do futebol, aí a gente vê o quanto que a gente não entende de absolutamente nada. Minha área é essa aqui. A linguagem deles é totalmente diferente. Eu até lamento que não se tenha mais acesso às informações técnicas que eles têm para passar, porque a leitura de jogo deles é totalmente diferente. Parece que a gente está falando de um outro esporte. E isso me fez falar, não, deixa eu ficar... Passar na arquibancada aqui. Deixa eu ser médico, porque de futebol eles entendem. E a diferença é muito grande. A gente consegue ter uma leitura de jogo que a gente não tem. Tem um dado interessante quando a gente fala de futebol, que tem estudo que fala que um atleta, ele dos 90 a 100 minutos, ele fica com a bola cerca de um minuto e meio a dois no máximo. A dois no máximo. Então, tudo que acontece sem a bola é muito importante. É o contato físico, é a marcação, a corrida para recuperar. Tudo que o atleta faz sem a bola e a gente não costuma ver. Porque a visão do league é só com a bola. Pois é. Só que o técnico não, a comissão técnica não. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que a gente precisaria levar mais essa informação para o público em geral. Talvez a nossa visão passe a ser um pouco menos passional e passaria a ser um pouco mais racional. Porque às vezes, nem tudo aquilo que a gente imagina é o que de fato é. Mas quando tu vai para a arquibancada, tu fica pensando ali, olha ali, jogador que eu ajudei a recuperar, está tudo certo. Eu fico preocupado de eles se machucarem. O exemplo clássico foi do Ronald. Ronald teve uma lesão complexa. A gente operou o Ronald. no primeiro dia que o Ronald voltou, com dois minutos, o adversário dele, uma pancada no Ronald. Quase que eu entrei e falei, não. E foi perto de mim. Eu estava assistindo. Meu trabalho. E disse, vai estragar tudo. Enfim, então a gente torce, na verdade, pelo atleta, pelo atleta, pelo rendimento dele. Porque a gente sabe o quanto é que ele sofre. Enfim, para o atleta ter uma lesão, uma lesão cirúrgica, é algo muito difícil. E eles fundamentalmente gostam e querem jogar futebol. Então a gente fica muito preocupado com o impacto no ser humano. O seu trabalho, muitas das vezes, ele vai para o lado também psicológico. Porque o senhor que dá o veredito na parada lá. O jogador vai lá. E aí, como é que faz para chegar para um jogador que está preocupado? Ah, e aí, doutor, foi grave? E aí tem que medir as palavras, claro, né? E ele já logo te pergunta, vou voltar com quanto tempo? Acho que é a pergunta que mais fazem, né? Sim. No primeiro momento, a gente procura tranquilizar o atleta. A gente naturalmente entende que toda essa... A gente está lidando com pessoas, com seres humanos, tudo tem que ser de uma forma muito humanizada, Bessa. Não dá para ser... Não tem mais espaço para ir de qualquer jeito, não. A gente conversa, procura estabelecer uma relação de confiança com os atletas. E a gente procura passar tranquilidade para ele e fundamentalmente dizer assim, fica tranquilo, a gente vai te ajudar, ver se vai ficar bem, aquela coisa toda. Então, eu trabalho muito em cima disso, de respeitar o ser humano. E aí, fazer o que tem que ser feito para ele ficar bem. E naturalmente, agir sempre com a verdade, não adianta ficar falando meio as palavras. Então, o caso foi complicado, a gente imagina que vai ser isso, vamos lá, estamos juntos, e vai ficar tudo bem. E felizmente, é um modus operandi que faz com que a gente tenha uma relação muito boa com todos os atletas, existe uma relação de respeito mútuo que é muito legal. Eu acho que isso tem que ser a base do relacionamento em qualquer segmento da sociedade. O segmento médico, voltar do futebol, mais ainda. Bom, dando uma parada aqui nesse papo com o Dr. Jean Clay no Raycast na Remo TV Bet Nacional, só aproveitando a parada para pedir para você, torcedor, se inscrever no canal oficial do Clube do Remo. Não dá trabalho nenhum, só vai aqui, se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa um like também aqui nesse episódio do Raycast, e claro, compartilha aí para os seus amigos azulinos para entenderem um pouquinho de como é o trabalho do Dr. Jean Clay, como é a resenha dele com os jogadores, que é sobre o que vamos falar agora, doutor. O senhor falou, claro, que tem um bom relacionamento com os jogadores. Como é que é essa troca de informações às vezes? Porque eu acho que o jogador normalmente fica muito preocupado, doutor, como está a situação aqui, tem que tomar o remédio, tem esse contato com o senhor, e depois, obrigado por tudo e tal. Sim, sim. Na verdade, a gente tem uma equipe interdisciplinar, é um trabalho de muitos, não é do Jean Clay, é de todo mundo. É de todo mundo. É uma equipe. É uma equipe que mais de 30 profissionais dentro do NASP hoje, entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, podólogos, odontólogos, fisioterapeuta, fisiologista, enfermeiro, quer dizer, é um trabalho multi mesmo, um trabalho bem legal, bem responsável, bem integrado. Então, isso é feito o tempo todo e a gente conversa entre nós diariamente. Então, a evolução dos atletas, ela é discutida. O jogador fala diretamente. Não, fala, todos têm acesso ao meu telefone e com frequência. Me manda uma resenha lá, doutor? Não, não, não. Não, E assim, eles têm problemas, eventualmente têm problemas com familiares, a gente sempre procura ajudar, enfim. Aí pergunta assim, doutor, posso tomar isso aqui? Eu estou tomando remédio? Com frequência, com frequência porque a gente... Posso comer pizza? Não, isso não, porque isso o nosso nutricionista fica em cima. Embora a gente tenha uma dieta hipercalórica no pós-jogo e esse hipercalórico costuma ser pizza para eles. Chama pizza, a gente já viu aqui. Que é bem interessante, por exemplo que o pareça, ajuda bastante, porque é justamente para você repor essas perdas, porque as perdas durante uma partida de futebol são muito intensas. O senhor proíbe eles de tomar açaí? Não, não, mas essa parte nutritiva, a gente conversa muito com o nosso nutricionista, a nossa equipe de nutrição, ela faz uma análise atleta por atleta e estabelece para cada um as suas metas. É o que pode, hoje só meio litro, tá? Exatamente. Essa resenha é legal, eu quero saber se eles mandam assim, pô, doutor, obrigado, estamos juntos. Não, são, são. Obrigado por tudo. Como eu falei, costuma ser uma relação muito amistosa, muito amigável, eventualmente quando eles saem do clube, mandam uma mensagem agradecendo, são pessoas... Bacana. Eu tenho uma relação muito boa com os atletas, isso é uma coisa legal, mas acho que isso é fruto do respeito mútuo. Com certeza, a referência é tudo. É, tem que ser baseada no respeito, eles entendem que a gente está aqui para ajudá-los, e a gente não costuma medir esforço para ajudar todos os atletas, seus familiares, isso não tem como eles não perceberem, e acaba que isso gera essa sensação de bem-estar entre nós, não só atleta, mas também comissão técnica, e eu acho que isso é muito também do paraense, a gente gosta de receber, a gente gosta de receber bem as pessoas, acho que isso é uma característica muito nossa aqui também. Doutor, acho que na sua visão, o melhor dia da sua vida é quando o senhor libera todo mundo do Naspo, olha, não tem ninguém aqui, acho que esse devaceno é o seu melhor dia de trabalho. dá um azar que você não imagina, porque toda vez que acontece isso na sequência vem uma enxurrada, já está totalmente proibido dentro do Naspo, alguém falar, olha, está sem ninguém, não falem isso, atrai uma energia negativa inacreditável, mas isso é impressionante, parece uma regra, então, quando não tem ninguém que fala nada, a gente fica, não, deixa rolar, não fala, e se for cantar a vitória, não, porque o Naspo, aí é pior ainda, daí aparece um monte de lesão, então, não, isso em hipótese alguma, isso é proibido, é impressionante, isso é uma das superstições que rondam o futebol. Mas o que o doutor Jean Clay faz, por exemplo, quando o Naspo está zerado, você fica só avaliando a parte pós-jogo, antes de jogo, é um pouco menos de trabalho, você tem um pouco mais de folga? Não, porque na verdade, o Naspo, ele não fica zerado, porque o Naspo, ele não se resume a tratar lesões, ele trabalha muito a questão da performance dos atletas, então, o tempo todo, tem demanda. É o que o senhor disse, às vezes, o atleta perdeu 5 quilos, vamos recuperar aqui e pá. Exatamente, exatamente. E aí já é esse tratamento. E a gente entende que talvez tão importante, ou até mais importante do que o tratar, é trabalhar na prevenção da lesão, e trabalhar na melhora da performance deles. Então, o Naspo é isso, o Naspo não é só tratar, eu diria que, eu quero que o Naspo trate o... O nome está lá, performance. Exatamente. Eu quero que ele trate cada vez menos e melhore cada vez, ajude cada vez mais a melhorar a performance. Essa que é a ideia do Naspo. E os resultados são, vendo, os jogadores em performance, aí repetindo, vai lá, 20, 30 partidas seguidas, isso aí é uma música para os seus ouvidos, né? O jogador está ali. Com certeza, mas nunca entrando em zona de conforto. Jamais, que é para não atrair. Ah, não, atrai, que é impressionante. Nossa, nada, então a gente já fica atento, já fica para o que vai acontecer, porque é praticamente impossível imaginar que vai ficar tudo a mesma hora da vida, porque não vai ficar a mesma hora da vida. Pois é, isso faz eu pensar assim que o doutor Jean Clay lá na arquibancada, acompanhando o jogo, de repente vê o lance, é, tomara que não seja nada demais. É, isso acontece sempre, sempre. Nossa, pelo amor de Deus. E o evento a gente já vê, poxa, o que aconteceu, enfim. Torcedores ficam me fazendo perguntas também, doutor? Às vezes? Muito, meus pacientes que são torcedores ficam perguntando, doutor, e o atleta tal, e o fulano de tal, então é comum, todo mundo quer saber um pouco do seu time do coração, a gente entende isso. A gente entende, tem que saber dosar, segurar a informação. Claro, tudo de uma forma ética, a gente está lidando com vidas, existe muito cuidado com a questão de informações, mas é muito em cima da resenha, o que você acha, aquela coisa toda, enfim. É o lado torcedor, é o lado torcedor que a gente acaba de vez em quando soltando, mas fica lá fora, aqui dentro não pode, aqui dentro não pode ser torcedor. Bom, dá para perceber, toda essa sua ligação com o Clube do Remo, inclusive até essa sua intimidade com o próprio clube, com os próprios jogadores, de entender como é que funciona todo o processo, o senhor é parte dele, então acho que deve ser muito gratificante, não só trabalhar pelo seu Clube do Coração, como ainda ser uma referência, porque quando se fala de Dr. Jean Clay, a gente tem aí um patamar muito acima, o senhor é referência para o clube no Norte e no Brasil, então qual é o sentimento de ser tanta, ter tanta representatividade assim, doutor? Então, é a mesma história Você fica tranquilo, pé no chão. É, sempre pé no chão. Eu acho que quando você tem um reconhecimento do trabalho, no trabalho que, volto a dizer, não é só o meio de todo o NASP, a gente fica feliz e acredita que a gente está no caminho certo, mas isso gera uma responsabilidade maior ainda. É que nem quando o paciente chega no meu consultório, eu estou, eu vim aqui porque muita gente lhe indicou, eu falei, agora você vai ter que ficar bem, porque todo mundo me indicou, então agora eu vou ter que dar o meu jeito e você vai ter que ficar bem. É a mesma história do NASP. Ó, doutor, agora vai ter que ficar bem, não tenho, não tenho, não tenho plano B. Então é muito isso, a gente vê isso naturalmente com satisfação, isso é motivo de orgulho, mas demora, assim, dois segundos e daí para frente já vem a responsabilidade e a cobrança e a autocobrança do que a gente pode fazer para que seja o melhor para o atleta, para o paciente, para o clube, enfim, tudo aquilo que a gente entende que tem que ser melhor. Essa é a minha maneira de conduzir minha vida profissional, essa vai continuar sendo a minha maneira de conduzir o NASP quando eu estiver aqui à frente e a gente vai sempre procurar fazer o melhor e jamais deixando entrar em zona de conforto. Não, os resultados estão aí também, né doutor, acho que às vezes o cara deve chegar contigo, o senhor é o doutor Jean Clay? Vou ficar bem, não vai demorar muito, tem tempo. É, a medicina não é uma ciência exata. Não existe só eu, mas eu vou te ajudar. E ela não é uma ciência exata, dois e dois, não sinceramente são quatro em medicina, a gente sabe disso, e a gente trabalha com uma variável que é o ser humano, ela é totalmente imprevisível, a resposta de como cada um reage a um tipo de tratamento ela é totalmente imprevisível, mas a gente, e é isso que nos fascina, é isso que faz com que ela seja tão fascinante, a medicina, por isso que a gente tem que estar o tempo todo estudando, discutindo, conversando, aprimorando, e tem uma frase que eu falo muito para os meus residentes, é que pobre daquele que é ao final de um tratamento ou de uma cirurgia ou de uma consulta saiu de lá sem um novo aprendizado, porque sempre, sempre a gente aprende alguma coisa a mais. Para se cuidar mais também, não? Sempre, sempre, sempre a cada tratamento, a cada atleta, a cada paciente, se você se permitir, ele vai te ensinar alguma coisa, e é isso que a gente procura trabalhar dentro do NASP, essa é a filosofia dentro do NASP. Essa é a filosofia dentro do NASP, e a gente vai encerrando aqui esse episódio, mas é claro, doutor, queria que o senhor deixasse um recado para o torcedor azulino ali na sua câmera da frente, justamente, para o torcedor, primeiro de tudo, o doutor Jean Clay estará a serviço do Clube do Remo até quando? Porque o senhor me deu um susto dizendo aí, não somos eternos, é uma parte de um ciclo, tem algum prazo para isso? Esperamos que não. Pois é, tinha um prazo, o prazo era o final dos cinco anos do Fábio Bentes, eu tinha decidido que eu ia, naquele momento, ia passar o bastão para alguém, e numa das conversas que eu tive com então vice-presidente Tonhão, e falou, uma das conversas que a gente teve, doutor, eu venho para presidente, mas com, desde que você assuma o compromisso de continuar comigo durante essa gestão, aí, tudo bem, então eu vou ficar mais três anos, tudo bem, mas eu entendo que é um ciclo, não tem apego nenhum ao cargo de diretor, mas deve ter sido uma honra ouvir, né? Claro, que é uma honra, a gente sempre, mas a responsabilidade é muito grande, Bessa, então assim, quando você leva a sua vida pautada de uma forma séria, responsável, você entende, eu entendo o impacto, tudo que a gente faz aqui dentro, para essa legião gigantesca de torcedores, a gente sabe disso, cada atitude aqui, ela é elevada num grau, todo, a gente entende isso e vê de uma forma muito responsável, mas isso gera uma grande responsabilidade, então em algum momento eu vou querer ter uma vida mais tranquila, também, enfim, então como eu acho que a vida é feita de ciclos em algum momento, talvez ao final do ciclo do presidente do União, a gente já está começando a preparar pessoas para eventualmente ocupar esse espaço que eu hoje ocupo, para que o Remo continue crescendo, o Remo, ele naturalmente não pode depender de A, B, C ou D, o Remo tem que estar acima de tudo e a gente tem que trabalhar para que as ações sejam sustentáveis, que fiquem legados e que independente se é o A, B, C ou D, mas que o clube do Remo esteja sempre bem assistido, a ideia é essa. E um recado para o torcedor azulino que não conhecia tanto esse lado do Dr. Genclay, esse lado mais tranquilo, conversador com os jogadores, essa história toda? Eu acho que o torcedor azulino que eu posso passar é o seguinte, hoje o NASP, o departamento que eu sou responsável aqui, ele é formado por profissionais sérios que se dedicam muito em prol do clube, que é feito também por remistas, inclusive um dos nossos pré-requisitos para trabalhar no NASP tem que ser remista e a gente luta muito para esse clube, a gente procura dar o melhor para os nossos atletas, para que o resultado esportivo seja o que todo mundo sonha. E quando não acontece, a gente também fica chateado, a gente fica triste, a gente fica... Mas a gente vai estar sempre lutando aqui, representando a nossa torcida junto ao Clube do Remo, procurando fazer o melhor para que a gente possa ter cada dia momentos melhores, alegrias, mas independente de qualquer coisa, eu acho que talvez o que a gente precise entender é que a gente está falando de esporte. Então assim, quando a gente está falando de esporte, o esporte, assim como na vida, a gente não só ganha, inclusive eu até falo isso para o meu filho de nove anos, que na vida a gente mais perde do que ganha e a gente precisa aprender a perder para a gente poder ganhar mais na frente. Então a vida é assim. E valorizar mais ainda a vitória. Exatamente. Então a gente não pode, diante de uma derrota, achar que está tudo ruim, que está tudo errado, porque isso não é assim. Na vida não é assim. A gente tem que pegar quando aconteceram as nossas derrotas, a gente digerir a derrota e trabalhar para que aqui no futuro vire uma vitória. Então sempre tenho certeza que aqui no Clube do Remo, aqui dentro do Naspo, tem pessoas que amam esse clube, que procuram trabalhar de forma séria, de forma realmente dedicada e que nunca esqueçam que se trata de um esporte. Então nada, absolutamente nada pode estar acima disso. O fato de eu não ter um desempenho esportivo não me dá o direito de agredir ninguém, de ofender ninguém, de ameaçar ninguém, porque eu vejo o quanto que muitas vezes esses atletas sofrem aqui e a gente conhece o lado humano deles. Eles têm família, eles têm filhos, eles têm esposa, mãe, pai e existe todo um envolvimento quando existem exageros, acho que a cobrança tem que existir, mas não pode haver exagero, a gente tem que respeitar. E um dos princípios é se você levar em consideração, se fosse você que estivesse do outro lado, você queria que fosse dessa forma que fosse tratado? Eu acho que... Acho que não, né? É, eu acho que diante disso, a gente... Tem certeza que não. É, talvez a nossa maneira de ver isso... E teve uma coisa... Como torcedor, eu tive a oportunidade de assistir um jogo de Champions League contra o PSG contra o Bayern de Munique. meu filho queria ver, a gente foi assistir. Foi um jogo que o Bayern de Munique botou o PSG dentro do bolso, não jogou... Acabou com o jogo do PSG. O jogo foi no estádio do PSG e no final ficou 1x0 para o Bayern de Munique. E a torcida, ao final, aplaudiu o PSG. Então, eu falei, a diferença de um país, primeiro mundo, terceiro mundo, é muito mais do que dinheiro. são atitudes, é educação. A gente precisa trabalhar isso, nossas atitudes, nossa educação, nosso respeito ao ser humano. Acho que quando a gente começar a trabalhar mais isso no futebol, a gente vai crescer não só muito como clube, mas como povo, como nação, como pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar muito quando a gente lida com uma paixão tão calorosa como é o caso do futebol. Então, nunca esqueçam, é o esporte e o esporte tem que passar uma imagem positiva e nunca negativa. É isso. Amor pela medicina e muito amor pelo Clube do Remo. Obrigado, Dr. Jean Clay, pela sua presença aqui no Raycast. Torcedores que acompanharam esse episódio do Raycast, já vai deixando o like aí no finalzinho para a gente compartilhar e, claro, seguir o Clube do Remo nas redes sociais para ficar sempre antenado de tudo porque esse papo só acontece aqui no canal oficial do Clube do Remo. Se inscreva na Remo TV Bet Nacional que muito mais episódios teremos aqui no canal oficial do Leão. Valeu! do Leão. Tchau! Tchau! E aí